Olá, sou Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e realmente é uma honra poder dizer para vocês, sejam bem-vindos para mais um passeio na vinha do nosso pai. Eu espero que você já está vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus, para você hoje poder viver, externar, entregar o amor de Cristo nesse dia. Espero que você esteja já recebendo diretamente da fonte que é Cristo, a videira verdadeira na sua vida. É uma alegria poder conversar com os irmãos cada manhã, e algumas pessoas vão ouvir isso onde você está, na parte da tarde, mas aqui no Brasil é o início do dia, e mais um dia de desafios e dificuldades, mas também coisas que estão acontecendo, que estão trazendo alegria para nós também aqui no Brasil. A ideia e assunto de hoje, para dia 19 de janeiro de 2021, é a questão de Cristo, a simplicidade em Cristo, a simplicidade em Cristo. Você já ouviu aquela expressão, é muito usada aqui no Brasil, agora complicou, agora complicou. É muito comum ouvir pessoal avaliando o que está acontecendo e dizer, Agora complicou, parece que faz parte do que acontece no dia a dia. Agora complicou. Mas em Cristo podemos falar uma coisa diferente. Agora simplificou. Agora simplificou. Porque Jesus simplifica tudo. Não estou falando de fazer uma coisa simples, que não tem profundidade. Eu estou dizendo o que Jesus faz na nossa vida descomplica e nos dá liberdade. Deixa eu ler a devocional de hoje e vamos buscar uma vida descomplicada em Cristo Jesus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus complicou. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu pudesse dar um presente para todos que amo, seria a bênção da simplicidade que achei em Jesus. A simplicidade achada em Jesus faz tudo melhor e dura para sempre. A profunda simplicidade que recebi em Jesus tem me abençoado acima de todas as outras bênçãos na minha vida. Ter contato com a pura e profunda simplicidade de Jesus acalma o coração, faz o medo sumir e permite a gente ver o caminho para um futuro melhor. Estar em contato com a simplicidade de Jesus faz qualquer lugar um bom lugar para estar. Sua simplicidade me faz uma pessoa melhor com quem compartilhar a vida. Sua simplicidade faz o mundo um lugar de esperança de novo. Quando Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não estava somente dizendo, Venha comigo para o céu. Ele estava nos convidando a voltar para a essência e a profunda simplicidade do Criador. Ele estava nos convidando a descansar de novo na origem de tudo. Seguir e viver Jesus me colocou no caminho da simplicidade. Nem a vida ou a morte pode me complicar mais. Deixa eu ler essa última frase. Nem a vida ou a morte pode me complicar mais. O autor Stanley Jones, que era missionário na Índia durante esses 55 anos, no século passado, é considerado o missionário mais famoso daquele século, o século XX. E ele tocou em muitas vidas. E um tema das pregações dele, um lema dos livros que ele escreveu, é que Jesus é a grande simplificação de Deus. Grande simplificação de Deus. Agora, quando eu li essa declaração, Jesus é a grande simplificação de Deus, eu tive uma reação negativa, porque a palavra simplificar parece, talvez, na minha mente, na primeira vez que eu ouvi, a minimizar ou fazer menos. Mas eu não estava entendendo que ele estava querendo comunicar. E talvez você não esteja entendendo o que eu estou tentando comunicar. simplificar significa que um assunto ou uma tarefa ou um problema é tão complicado e tão sem saída. E a gente fala, agora complicou. A gente tem que usar muita energia para tentar compreender ou resolver o problema. Quando ele falou, Jesus é a simplificação de Deus. Ele também falava muito assim. Ele falava assim, Deus é como Cristo. Simplificou. Deus é como Cristo. Se Deus é como Cristo. Eu quero este Deus. Deus complicou. Pessoas sempre estão criticando Deus e falando mal de Deus, porque não entendem, porque ele não faz isso, não faz aquilo. Mas se elas pudessem olhar para Jesus e compreender Deus. Deus é como Cristo. Cristo revela para nós o coração do Pai. Deus complicou. Deus complicou. Uma coisa muito interessante. A fé, esperança e amor. Esses três. A fé, esperança e amor. Conseguem, porque vem de Cristo. É fé em Cristo. Esperança em Cristo. É amor em Cristo. Porque sem ele nada podemos fazer. Fé, esperança e amor descomplica tudo. Agora, o pecado que nasce no tentador, nasce em Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo da gente. O pecado complica tudo. Complica tudo. Na sua vida, se você tem alguém que ama você de verdade, aquela pessoa é bênção na sua vida, porque quem ama continuamente descomplica a vida da gente. Talvez uma das coisas mais lindas de um relacionamento saudável entre duas pessoas que amam a Deus e duas pessoas que amam um ao outro em Cristo é que o relacionamento descomplica. Cada vez mais o relacionamento funciona. É funcional. Um casamento onde Jesus é formado no homem e na mulher tem uma tendência cada ano descomplicar mais. Não estou falando que a vida é fácil. Jesus disse para nós, no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo. É difícil ter bom ânimo com uma vida interior complicada. É difícil a gente ter bom ânimo e estarmos no meio de pecado e de desobedecer os mandamentos de Cristo. Eu acho que uma vida descomplicada é uma grande conquista. Ontem a gente falou de descanso. Descanso. É tão legal descansar. Descansar tem aquela sensação não complicou. Posso agora descansar. Mas tem uma outra coisa. Descomplicou. Agora eu posso avançar. Eu posso avançar. se você tem a bênção na sua vida de ter experimentado o descanso em Cristo. Eu quero que você também tenha a experiência de descomplicar tudo em Cristo. Um exemplo de uma maneira de descomplicar sua vida é ouvir Jesus falando e obedeça o que ele fala. Por exemplo, quando ele fala deixa seu sim ser sim seu não ser não o que vai além disso é do maligno. Quando seu sim é sim seu não é não descomplicou. Quando você inclui mentiras agora complicou agora complicou o pecado complica tudo o amor simplifica e faz funcionar tudo a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 1 buscai correr atrás do amor porque você não quer ser uma parte da complicação você quer fazer parte da simplificação falar com você deve ser sim e não em amor pedir ajuda de se eu pedir ajuda para você de você eu quero que você me ajude deveria ser simples você é generoso e você é honesto então você vai falar sim posso ou não posso agora mas daqui a pouco posso faça parte de um movimento no mundo em Cristo de descomplicar a vida das outras pessoas deixando Jesus descomplicar sua vida interior se alguém realmente ama ela descomplica a vida dos outros ela é luz ela é sal coisas que ajudam que melhoram que iluminam podem iluminar então pensem nessas coisas quantas vezes aqui no Brasil eu tenho ouvido pessoas dizendo agora complicou agora eu gostaria de ouvir pessoas dizendo agora em Jesus descomplicou pensa nisso é um dom de Deus descomplicar a vida para você amar melhor cada dia que Deus te abençoe tenha um ótimo dia não complica hoje deixa Jesus simplificar e você amar com ele que Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe